Só que tem uma vaga em Jadil, entra rapidinho aí que senão vai perder Ah, já entrou, já entrou já Vou, calma aí, deixa eu sair aqui, coisa de novo Problema não Só que nós é parceiro, né Amigo e amigo, tem que sair essa porra aqui Calma aí que eu tô saindo E aí, tem que ter uma calor aí Tá calor, vamos Rapaz, esse tempo até é cavado na bunda sua Já entrei Como tem muito dinheiro Hum Me deu salto já com todas Vou com barriga de sapo Fui de precisão Ah, jacaré É É o que eu acho que eu mais adoro Tá bonitão não Hehehehe Chiquinha Dura Hum Você tem PC também Tem Ah Notebook, né Fodão, não É bom, acho que ele É 16GB de memória Acho que é um i3 Mas tem algum jogo Tu tem algum jogo no notebook Tem Left 4 Dead 4 Ah, ah é, Left 4 Uhum É Gosto demais Faz tempo que eu não jogo Tem pro Xbox One, né Também Hum Tem pro Xbox One Tem pro Xbox One, né Também Uhum É É É Tem que pagar também É É Tem que pagar também É É É É o mesmo preço do 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 Play, pô Ah Aaaaaah Opa, é perdoa, vai after aí quando Ah É Foi louco, já tá lá na frente Fique firme, nós temos um! Nós temos um Keeper! Nós vamos dessa maneira! Tô indo com o barrigo de sapo aí, peraí. Eu vou neutralizar. Não! Stop! Doido de uma vez! Caramba! Escapa de chuva, velho! Essa porra! Veja o botão! Flip o próximo botão! Onde você está? Jadir, eu sei que... Nesse calor, até cavalo na bunda sua! Friggin gate de novo! Nós temos que encontrar o botão! Muito quente! É, aqueles policiais onde aqui estão! Ué! Esquite médica, granada! Está lá dentro! Como sempre! Chegou já? Merda! Fiz merda! Nós atirei no... No botejão! Será que nós tivemos um milhão de zumbi até a terra? Hã? Lá dentro? Onde que é o outro? Onde que é o outro? Já puxei o outro! Falta só esse! Falta só esse! Já pensou? É, estou no outro lado! Não, não, não! Tô indo aí, tô indo aí! Agora! Pua! A gente se pega! Vou tentar alaçar isso aí?! Vai , vai , vai! Puta! Que pariu velho! M sponta! Me levantam o copo! E aí Pera quanta raça pegou gás gás Oi no um balazer um um bug ah não Wega Gear só entra aqui que os outros é boot vem aí Vamos pegar a bala lá Vamos pegar a bala lá Valeu Tá tranquilo ali Hum? Se tiver torreta não põe aqui não, tá? Perfeito Vou colocar só lá no final Ó tem live Patinha live Tô carinho falando Ei, what's up? Caralho Chuva desolvi Opa aí o bug Tô coçando aqui meu rosto Na vianda tá Tá pau Uh Não Ah Vamos ver Duas armas iguais Vamos, Jadier! Vamos, Jadier! Vamos ver se lá dentro tem uma arma boa. Não tem a minha! Minha preferida! Caralho, é o que eu preciso para o papel... ...que eu preciso para os caras de Nude! Eu estou aqui! Eu desculpe o Screamer. 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 Não quero ser zumbi... ... em caminhões. Posso pôr-me 1 esse Gutz? Nossa, eu não peguei aquela arma! Aí, bugou! Eu não vou ter chegado perto de o pá. Vamos lá Vamos lá Não burro Oh, tá bugado pra mim Hum? De novo Rapaz, o zumbi é o réu, meu chão Ai, tá bugado, tá roubando Como é que eu vou aí? Eu só mato esses Aí Hum, tomando Hum, matar Homem Tenta Pelo 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 Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Eu não sei se você está só a rebarba aí Mas se eu descer lá que eu vou morrer lá Hã? Mas se eu descer lá eu vou morrer Porque eu estou com a vida abaixo Puta merda É o que pula né, com o centro É Que fica aí nesse lugar, nesse esconderijo Não, deixa eu salvar porque aí fica fumaça Fumaça de boca É meu né Fumaça Nossa sumiu Aí Eu preciso de um kit match Eu vou pegar lá e voltar Peguei Ah buceta Peraí Peraí Onde você está? Nossa Embaixo Ixi, vou pegar o seu aí agora Você achou a chave? Não né? Claro que não, vou pegar o meu kit Vou com a vinda baixa Ah, vou morrer Esse jogo tá bugado Foda Toma no cu Quer calma Eu vou desespancar esse joguinho merda Toma no cu Bicho, que grito agora Ai, mulher burra E agora que lotou aqui E eu tô sem bomba Aí tem dois Vamos ver se eu vou escapar Vou escapar não Corre barriga de sapo Proteger como? Morre praga Mas que aí não veio o Hulk não Porque o Hulk Eu vou sair vazado também Deixa eu pegar a bomba Deixa eu pegar a bomba Oh, é É Oh, é Did you guys catch up with Roy yet? Jim, you're better About 5'7 5'7 Don't expect that money back, Stevie Thanks, man Thanks, bro Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Oh, porra Eu peguei o guys Pegou? Vamos ver Fica aí Fica aí no coisa Que eu vou Fecha, Jadir Fecha, Jadir Eu tô tentando Mas não vai dar Tem que esperar Todo mundo Tem que esperar morrer Tem que matar Esse cara lá fora Ai, cara Agora eu tô fazendo o Hulk Ai, cara Não é que eu fiz jogar a granada, velho Não acredito não, cara De novo Ah, velho Esse jogo é Todo mundo bugado Ai, não tô acreditando nisso não, velho Eu joguei a granada O cara me deu um tapa No meio da granada O jogo é bugado Só pode fechar o chão Se um morrer assim no palo Também os caras Os caras Em vez de limpar lá Os zumbis lá Já saiu pulando já também, cara O cara já saiu tomando tapa Lá, burro O jogo é assim O jogo passado, velho Não acredito Se eu não cair Se eu não cair Se eu não entrando No check-point Pronto Eu tô muito revivo Será que é no mais difícil, vai? Vai nada Se nem nesse não tá passando Mas já chegou É A gente não passava nem do gás Se tivesse Se tivesse Um Equipe Automática Eu acho que eu tô no destino Sabe Quando eu tenho Se o Mirson É Foda E causa uns 25% Mais dano Ai eu tô level Eu tô level 30 Jardim Eu vou mudar Eu vou colocar uma classe bota Eu vou colocar também Vai de médico Ou de fumaça O cara morreu Fodeu com tudo E dizem que os vodensinos Sabem se unir muito bem Pra E aí E aí E aí O cara vai estar Jame Tch 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 Se os caras não tivessem caído, a gente tinha passado Porque não tinha bicho lá, era só fechar a porta Cala isso aí, que tu revive o caninho com a fumaça O que ele do revive com a fumaça? Não, não, que você revive ele, que coisa fumaça Ah, eu mandei uma foto pra você aí, do jeito que é pra ficar os skills aí Ah, já achei, eu acho, clorofila aumenta, evita aumentar em 25% Será que é isso? Ah, não lembro assim não Olha na foto que eu te mandei depois, deixa igual É o melhor jeito Qualquer coisa eu acho que eu vou é de médico, médico tem 4 pistolas Não precisa jogar no chão, aí você tem que jogar granada Tem um negócio de médico aqui no fixo, na segunda do meio Aperta a bola aí Falta só o burro Esse cara tá ausente, velho Esse main club aí Tá, é bom que sai também, né Mãe corre, man, cub Você está esperando o que aqui? O Steve já está aqui Caralho O que não vai com o Pula? Não Não, você está indo lá O outro é lá dentro Como sempre Como sempre Projeto Primeiro O que vai? Vixe Ha 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 Jadir deixa eu abrir lá que eu to com a granada Fica ai que eu vou no outro É Essa porra Ah não Cadê essa bosta? É aqui Vai lá no outro Vai lá no outro Mas eu já abri tudo Mas eu já abri tudo O cara fica lá pra trás Ai meu Deus do céu Não tem um que salve nesse Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O cara quer matar mais um zumbi Você baixou o like que o cara não veio Eu não gosto disso, estamos completamente expostos Stevie, eu acho que estamos no HUB principal Não, meu pequeno HUB, eu quero chegar no C Há duas ruas de controle aqui, use a uma na direita Eu resolvi um 5 do PS4, tá com um garfo da hora Rapaz, não sei, faz tempo que eu não vejo isso aí Ah, não sei o que não Talvez esteja Eu vou pegar isso aqui antes que eles Pegar uma torre Pegar bala É mesmo pegar bala Olha o pulo, errou Pegar kit médico Pegar um kit médico Pegar bomba Pegar bala, já peguei Dar start nessa bosta Pegar a torreira, não pegar nada não da protéria Bora, gente Vamos ficar lá no canto aqui Vem, vem, vem Eu peguei a torreira Melhor colocar, não Coloca não Não, coloca não Não, coloca não Ah, é isso que eu tô com arma automática agora Olha, então Aqui, vamos só Por que o senhor A grita aparece, né? A grita aparece aí pra mim, sepa a sua cara. Ô caramba! Isso aqui é foda, velho, você tá aqui... Se assusta, ou... Bosta do zumbi já aparece. Aparece filhinho, parece? Eu tô mirando se não aparece toda vez. Aí eu tiro a mira e ele aparece. Se era ele, foi agora, hein? Merda, já acabou o meu bala. Ô louco, vou na pistolinha mesmo. Tira na cabeça. Olha lá, só atira na cabeça aqui, hein? Se eu pegar o que vem de frente, ou eu pego o que cai aqui? É, a mura pegou, tá corretinha. Eu vou aproveitar e pegar... ... uma bala. ... uma bala. ... uma bala. Agora, eu inclusive. Bicho, a grita juntou, igual... ... formiga nem açucar. Você acabou? Vou ficar aqui embaixo Eu sou mais inútil do que o Exército Como que? Eu sou mais inútil Pai, será que você bugou? Não tem zumbi Será que bugou? Se você não tem zumbi, tá Ah não, tem ali, olha o tanto ali embaixo Ah não, tem mais inútil Ah 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 É só Ah que eu vi Não tem Não tem Ah Não tem Não tem Ah, vou tudo de novo aqui Ah, eu já tenho um... Olha, um sniper que explode Você tem engrenada de fumar? Tem Ah, tem uma ali Ah, tem duas? Tem duas Eu já tenho um Você tem a minha esquina, só um Pode pegar Pega Eu chegar aqui e falo Abastecimento de engrenada, de ocultação Já está cheia Eu acho que eu tenho que pegar uma 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 aqui Que Pegue mais uma granada Ih, tem essas duas aqui Eu preciso E pago a 12zinha Temos um suporte de fã Vamos tirar isso de arido Vamos tirar isso de arido A olhos abertos Temos um hidro A ventilação está funcionando O gás caiu O gás caiu O gás caiu Não se movem o gás O gás caiu Você caiu aí? Eu não, correu Ah, pô Puta Pana Todo dia é isso, cara Todo dia é isso, cara Que bosta Bosta Bicho Mas pode Não tem a intel Porque só tem um aqui Já estou entrando Já estou entrando Não entendi Não, eu estava jogando normal Estou meio desconecto Do jogo só Tava com um ar que voltei sem Meu Deus do céu Fuiu Fuiu Do nada Bicho Fuiu Olha o burro Então, cara Eu não entendi Por que eu caí, cara Não entendi Na verdade Está meio desconecto Pegou? Peguei Mas tem que ir ver Aca agora Ah, você perguntou Para sua mãe Que que é catimbo? Ah, não A maior pergunta era Ela vai falar Quem te falou isso, menino? É Vamos matar esses minutos Aqui Para ele não vindo além Catimbó Minha avó falava Hoje a dia Pernambucana É macumba Você sai de macumba Você sai de macumba Ah, é? É Eu sei 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 É Eu sei Live Que que bom ela é Ficatinha Mas não tem um Mal Olha lá Pegou? Não foi, não foi o que foi não, foi a mulher Pegou É um zumbi que sai do além, gente É Sai do além, né? Proteger as costas aqui Bora Jadir Bora Jadir Bora. T tá chegando Dududu Ah, stunning Oh caramba Pegou a granada aqui, pegou a arma, pioríssimo Eu quero ver os caras desses correndo, não esperar? Todos juntos, por favor. Sim, sim, clink... clink primeiro. Oh, Jesus Christ. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Não sei o que tem lá um só. 1x1 Ah, mas tá, dá pra chegar até ele Boa, boa Ah, a mulher tá... Check this out Então eu vou pegar aqui O que desbloqueou é só... Nossa Bora Nossa 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 Voltar lá pra pegar bala de novo Aperta aqui mesmo já carregá-la Olha os burros já foi lá Oh meu deus Não espera os burros Não 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 Vai morrer Sai que foda Foda que eu tava com a torreta também O que eu tô com o caminho velho O que eu tô com a torreta também Tô com um brilho Tô com um brilho Tô com um brilho Ah, eu vou abrir a... Abriu o tarra Você já coloca aqui a torre aqui Tô vendo que eu tô travado aqui, um zumbi atrás de mim essa praga Eu tava com a torreta lá no outro e com... Opa, torreta, eu tenho três A outra eu vou colocar lá no outro lado, ah, já tem lá É, põe na outra ponta Na outra ponta ali Aqui, ó Nessa aqui? É Aí fica os quatro... Não, não, não! Aí não dá pra pôr aqui onde eu tô, não? Não Dá? Não Então põe aí então Aí fica os quatro lugares Que eu perdi Eu gosto da... Do misto Dessa aqui, ó Obrigado, mano Já é pra ligar lá ou não? Hum Rapaz... Pode ligar Ah, ligou ali Ele tá vindo aqui, 3 etapas Hum Jadir, olha nas minhas costas aí pra ver se vai vir um zumbi Faz um favor Você vem aqui, tá? Eu tô lá em cima no painel lá Ah, tá lá em cima Ah, tá lá em cima Arquivinho zumbi cê me falta Vai, vai, vem, vai Um monte Como é que eu tô ligando aqui? Eita, o Hulk Não sabia que o Hulk tava aqui Morre Hulk, morre Eita, acho que estamos invadindo o trem Lá no outro lado É, eu vou lá em cima lá de novo Eu vou lá em cima lá de novo Tem que olhar dos dois lados, hein Cuidado, ela tá vindo um pouco, ó Mas a torreta aqui Eu tava buscando Pelo menos Não pode esquecer de coisa Ligar a torreta aqui, ó Eita puta Vou me curar aqui, rapidinho Tem coisa na torreta ali Eita, olha Que usa, que usa Da frente Da frente Temo pra dar ninguém desse lado agora Eu vou lá em cima lá Aí cê olha pra mim que eu vou ligar o painel Eita torreta, tá? Vai lá, Jadil, vai lá, Jadil. Ó, tá vindo do outro lado. Ué, por que que eu não peguei a fumaça, velho? Ah, bicho, joguei a fumaça no chão, na minha cara, não coisou? Que roubo da porra. A outra lá. Cuidado com o trem. Vou lá em cima. Nossa, sumiu. Engraçado que eu joguei a granada lá em cima. Não, não, não. É. 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 E a minha cara é só eliminar Mas se a gente fizer esse mundo de fim Então eu liguei o painel duas vezes, você viu? Um gordinho assim na cabeça Olha que buf da porra Já pensou? Já Com quatro estrelas, ganha quantos pontos? Nem sei Olha que eu vou fazer com quatro estrelas Agora eu estou até jogando difícil Quatrocentos e cinquenta de dinheiro Quatrocentos e cinquenta de dinheiro Porra Estou com quase cinco mil já Eu estou com quase vinte mil Quatrocentos e cinquenta porra E estão com cinco Por que estou colocando o mais difícil? Vou colocar o mais difícil Vou tentar, você fala Bora Eu acho que não é coisa não Estou pensando em começar outra classe Já Médico está trinta Reparador está trinta Exterminador está trinta Retalhador um Infernal Não sei do que lá Hum E o outro lá é Um três Acabou assim né Quer tentar então Vamos, espera aí Eu sei que está de coisa, Jadir Mudei para o quatro Vamos no túnel de novo É É Está bem insano agora Olha o estranho agora Olha o estranho agora Esse caminho é um jogado mesmo Esse caminho é um jogado mesmo Aqui Qualquer um que tem nas nuvens de gás Não, Jadir 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 Sim Olha a foto que eu te mandei Deixa tudo igual É os melhores Você não tem Lembra que eu mandei as fotos para você? Como é que eu vou Como é que eu vou Aí ó Marquei de novo aí para você Mas não vai dar tempo de roubar agora A foto ia sair no banheiro Não vai dar tempo de roubar agora Nossa senhora Estava do banheiro Espera aí Não Pois não Obrigado. 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 Nossa senhora se emocionou Ah, tava no banheiro Essa sniper que explode aqui é boa demais Lá no trem, eu soltei ela no hook Fiz como é passou Nossa menina Você viu ela atirando com ela no hook? Vem Então se não fosse ela Acho que não tinha rodado com o hook Olha o capa de chuva Olha o capa de chuva Vou ficar aqui Já que aparece o outro Ou que grita O que é a cara lá no trem Agora é ruim que não marca Tá ligado né Tá ligado né Ah não, um só Lá no trem Lá no trem Não tem um só Não tem um peito Não tem um paciente Não tem um peito Não tem um peito Não tem um peito É, o povo joga bem, velho Né? Jó É Só falta um, Jager Onde será que está esse? Cadê o C? Aqui, a C Aí vai vai Aê Nossa, faltando um C C Bora, bora, bora Você já adicionou ele? Claro, velho Não Não, não, não Como eu só tenho só um Ah, já peguei Desculpa Essa Sniper minha eu tenho que deixar pro final Igual o X lá no outro Pô, se não passar esse aqui vai ser massa É, não Alance lá o chefe Que eu coloquei lá no vaga não Tá no vídeo aqui, depois eu adiciono também Ainda bom pegar uma torreta, hein, Jager Ixi, o carro deu start, velho Que saco? O lazarento lá Lá? Ah, é O inútil Matou Eita, pinulava Ah, eita, pinulava Pinoa égua A gente conseguir passar esse aqui já tá bom Sabia? Sabia Matando a pistolinha, cara Porque... Oh, acertei Na cabeça, na última bala Tem que ficar de olho ali atrás daquela porta ali Tem que ficar de olho ali atrás daquela porta ali, que eu não sei como que eles passam aquela grade lá Ah, eu já vou pegar a torreta ali, que tá ali É Eu vou pegar... Ah, a mulher já pegou Opa Opa Você só pega essa 12 Só peguei uma granada Pegou a torreta? Pegou a torreta? A mulher tá fazendo... Ah não, a mulher já colocou lá uma Não, mas tem uma bomba de... Arrumbamento Tem uma guarda silenciosa Ah, o outro pegou também uma... Thank you so much Ah não sei se foi uma... Ah não sei se foi uma... Ah não sei se foi uma torreta ou uma metralhadora automática Ali é só startar aí Ah, foi um metralhador Ahn? Start aí e sobe Olha o lazaren aqui De novo Matei ele descendo ali, você viu? Não vi Eu correi, eu dei duas na costela dele e caiu Ahn? Nossa, tirei Meu medo é gastar bala agora aqui Não... Não valer de nada Ahn? 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 Agora eu acho que estou aqui agora Olha, esses caras são bons, né? É Vou pegar a bala Não sei se eu pego a 12, acho que não Será que aí tem uns trifantes? Não sei se eu pego, não sei se eu pego Não sei se eu pego ainda Não sei se eu pego Não sei se eu pego ainda Não sei se eu pego para o GPS Não sei se eu pego. Foi Mas Adir, atrás de ser, atrás de ser Adir Oooooooh Essa mulher não é a menina porra Acho que eu não fui mais morto Só preciso de chitmats Opa Aí, pega isso ali Hum? O grito estava aqui Caramba Fãs não funcionam Tem que pegar eles 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 Vamos sair do ar A gente tem o Creeper O que é isso? Não estava olhando para ninguém Enquanto eu saí O que é isso? Tem que pegar eles O que é isso? Não é. Não é. Não é. Você está mais rápido Não é Não é? É tudo. Não é? Não é. Mas é assim que vai levar eles Isso é maluco ridículo, nós precisamos de uma chave para encarar a banca? Apenas que ela possa cair, uma chave para encarar a banca. Vamos encontrar a chave. Merda, vamos lá, vamos lá Você morreu? Não né? Porra, são dois Porra, o Robocop não morreu, velho Joguei a bomba de fumaça, não pegou de novo Você viu? Que roubo do caralho Que roubo não? Que negócio de fumaça O pior que veio os dois Robocop Não vou conseguir não, velho Ai, ó Ah, roubo do caralho, velho Véi, esse aqui tem que ficar todo mundo Espalhou, cara de quer dar uma de herói Não dá, né? É foda É foda É foda É foda O cara até saiu Vamos fazer a outra no difícil lá mesmo, no 4 Vamos passar a espinha Vamos nós dois no privado, põe no privado Mas fica ali em cima os boot pelo menos, se a gente chegar nas portas lá, eles fecham com o boot fora É... Coloca aí, vamos tentar isso aí É só sair, é só sair Deu start? Nada Hum? Hum? Tchau 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 Achei, TG Começou uma classe nova aqui também A sala está cheia Não tem ninguém aqui comigo Deve ter bugado essa bosta Vou começar aqui Achei Achei Tijolo está fechado no bug Achei 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 Que Deve ter Achei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.